Ontem a Jade Picon perdeu, a gente disse aqui que ela perdeu mais de 400 mil seguidores e que o irmão dela não estava aprovando a equipe administrando o perfil do Instagram dela. E gente, depois disso tudo, a própria equipe da Jade Picon resolveu fazer uma nota de esclarecimento nas redes sociais falando sobre a forma como ela trabalha, a forma do marketing que eles fazem, que a opinião sobre os reality shows é que o programa de TV, que as pessoas tendem a pintar como demonstra o público e que ela está sendo apontada como a vilã nessa edição. Mas para a equipe, segundo essa nota aí de esclarecimento, disse que era o que as pessoas estavam procurando, que as pessoas estavam querendo protagonismo. Então, ela está sendo protagonista para o bem ou para o mal, ela está sendo protagonista. E aí foi o que estava sendo declarado por essas notas que a gente está mostrando para vocês aí. Ela falando que se o Brasil inteiro está fazendo memes, críticas, apesar dela, por que nós não podemos entrar na brincadeira também? Então, foi o que a própria equipe, gente, para vocês entenderem, a equipe começou a satirizar o que estava acontecendo, brincando com toda a situação das críticas que a Jade Picon vem recebendo junto ao público. É babado. Será que ela está sendo vilã? Será que ela está sendo polêmica, gente? Polêmica.